Hoje você vai aprender a usar a base de dados do Notion. No exemplo de hoje, a gente vai usar as bases de dados para criar uma visualização de vários projetos, como esses aqui, onde eu tenho quatro projetos de exemplo, e dentro de cada um desses projetos, a gente vai ter as tarefas relacionadas a ele. Antes de começar, eu vou explicar o que são bases de dados. Bases de dados são repositórios de informação, mas esses repositórios, essas informações, elas podem ser visualizadas de formas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho esse projeto, várias tarefas de projeto, apresentadas em uma visualização de tarefas. Mas esse mesmo repositório de informação pode ser apresentado também em formato de calendário, onde eu vejo a propriedade de prazo dessas tarefas e o dia para qual elas têm que ser entregues. Se você ainda não usa o Notion, tem várias dúvidas sobre essa ferramenta, não comece por esse vídeo. Tem outro vídeo aqui no canal ensinando usar o Notion do zero. Comece por lá, que aí você vai ter muito mais base para seguir nesse exercício aqui. No exercício de hoje, a gente vai trabalhar basicamente, então com dois tipos de visualização de base de dados. Visualização em tabela e visualização em calendário. Mas existem vários outros. A partir desse vídeo, você pode começar a pesquisar e expandir seu repertório de ferramentas do Notion. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa base de dados de tarefas, onde a gente vai centralizar todas as tarefas de todos os projetos que a gente tem. Para isso, a gente clica em barra, vem aqui embaixo em visualização em tabela, ou escreve aqui visualização em tabela, que ele vai dar a opção. Como a gente não tem nenhuma base de dados pronta, a gente clica em nova base de dados, e a gente pode ocultar esse título, ou deixar o título aqui, tarefas. Mas eu gosto sempre de ocultar, que eu acho que fica mais lindo. Quando a gente cria uma visualização em tabela, ele vai criar essas opções aqui padrão, nome e tags. Mas você pode apagar essa aqui com o botão direito, você vem aqui, exclui essa propriedade, deixa só nome. A visualização em tabela é bem básica, são linhas e colunas. Cada uma das linhas, nesse nosso exemplo, vai ser uma tarefa, mas pode ser outro tipo de registro, se pensar numa lista. E cada coluna vai ser uma propriedade, que é um aspecto, uma característica desse nosso dado. Tem vários tipos de propriedade. Tem texto, número, caixa de seleção, status, uma data, uma pessoa, links, e por aí vai. Eu vou dar aqui alguns exemplos de tipos de propriedade. Quando a gente pensa em gestão de tarefas, tem algumas propriedades que são bem interessantes da gente utilizar. Nome, que é o título da tarefa, indicando que tipo de tarefa a gente tem. A gente pode usar também a opção de texto para uma breve descrição. Podemos utilizar a opção de status, para a gente ter o status da tarefa, né? E aqui ele já vem criada essa opção em inglês, é só clicar aqui em cima, a gente consegue editar o nome, tá? Vamos colocar então, não iniciada. Vamos colocar aqui em andamento. E feita. Vamos colocar também uma propriedade de data. E como essa propriedade, né, como o nome já diz, a entrada dela é uma data. Então, a gente vem aqui no calendário e coloca qual que é o prazo de cada uma dessas tarefas. Vamos colocar também um responsável. Para isso, a gente vai usar a propriedade pessoa. Isso é muito útil para quando você tem mais de uma pessoa dentro do seu Notion, quando ele é compartilhado com uma equipe ou com outras pessoas. Só você vai usar seu Notion, não precisa colocar aqui. Mas se tiver mais de uma pessoa, e para isso a gente pode convidar por aqui, configurações e membro, e aí você pode convidar outras pessoas, ele vai te dar a opção de selecionar o responsável dessa tarefa. Outra propriedade muito útil é a seleção, que dá uma opção, uma caixa de seleção. Vamos colocar aqui, usar ela então para o projeto. A gente vai usar essa opção para indicar a qual projeto essa tarefa está relacionada. Vou criar aqui alguns projetos de exemplo. Projeto 1, Projeto 2, Projeto 3, Projeto 4. E a gente vai selecionando aqui a qual projeto essa tarefa está relacionada. A seleção só dá para selecionar um de cada vez. Então, se eu selecionar outro aqui, ele vai substituir. Se você quiser poder selecionar mais de um projeto para cada tarefa, ou mais de uma categoria, você pode utilizar essa opção aqui, Seleção Múltipla. Nesse maisinho, a gente pode adicionar os tipos de visualização para a nossa base de dados. vai mostrar as mesmas informações, só que de uma forma diferente. Aqui, a gente tem a opção de tabela, mas a gente pode colocar, por exemplo, calendário. E daí a gente vai ver as tarefas aqui. Eu não coloquei título, por isso que aparece assim. Mas aí a gente vai ver cada uma das tarefas, qual a data que ela tem que ser entregue. Então, são as mesmas informações, só apresentadas de formas diferentes. Outra opção legal aqui é o quadro, que vai mostrar os status. Então, ele vai mostrar cada tarefa, em qual status ela está. Todas estão como não iniciadas, mas se eu colocar, por exemplo, aqui feita, ela vai aparecer no quadro de feita. Eu completei a nossa base de dados com alguns exemplos, para ficar mais claro para vocês. Quando a gente vem na nossa visualização em calendário, a gente já consegue ver as tarefas com seu nome. Também coloquei aqui uma visualização em listas, então a gente vê todas as tarefas em listas. E o quadro que mostra as tarefas organizadas pelo status. Quantas tarefas estão feitas, quanto estão em andamento, a iniciar, etc. Agora, a gente vai criar a nossa página de projetos. Eu já coloquei aqui os títulos e uma divisória. Para colocar essa cor, é só vir aqui nesses três pontinhos, cor, e você seleciona um fundo que você quer. E como colocar títulos, divisórias, está explicado no meu outro vídeo, que eu ensino a usar o Notion do Zé. Vou adicionar aqui, então, as nossas bases de dados. Visualização em tabela. E agora, a gente não vai criar uma nova base de dados. A gente vai usar a base de dados das tarefas que a gente já criou. Vou selecionar a base de dados aqui. Colocar a visualização em tabela. E fechar. Porém, essa base de dados tem todas as nossas tarefas. E aqui a gente quer ver só as tarefas do projeto 1. Não todas as tarefas. Logo, a gente vai usar a opção filtrar. Vamos filtrar por projeto e escolher apenas o projeto 1. Assim, a gente vai ter uma visualização das tarefas que a gente tem apenas para o projeto 1. Eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros projetos. Aqui, eu criei as tabelas, né? A visualização de tabelas para cada um dos projetos. E em cada um, eu filtrei pelo projeto específico. Uma coisa muito legal é que a gente está usando a mesma base de dados. A mesma base de dados, ela está na página de tarefas e ela está na página Meus Projetos. Ela só está apresentada com uma visualização diferente, usando filtros diferentes. Mas a base de dados, o repositório da informação é o mesmo. Então, se eu criar tarefas dentro dessa tabela aqui ou dessa tabela aqui, vai estar dentro da mesma base de dados. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou criar uma nova tarefa. E como ela está dentro de uma apresentação que está filtrada pelo projeto 1, ela já vai ser criada dentro do projeto 1. Vou colocar aqui, apresentar, criar, apresentação. Se eu vier na minha página de tarefas, eu vou ver que ela foi criada aqui também. E isso acontece vice-versa também. Se eu vier aqui, criar, apresentação. Só que agora, para o projeto 2, e não para o projeto 1, se eu vier aqui na minha página Meus Projetos em Projetos 2, ela vai estar criada aqui também. Porque é a mesma base de dados. Ela só está sendo usada com uma visualização diferente. Se você quiser deixar a sua página de projetos ainda mais profissional, tem outras opções que você pode aplicar. Eu posso transformar esse título aqui em um título alternante 3, que é esse tamanho. Um título um pouco maior, vou colocar. Título alternante 2. Ele vai transformar esse título em um alinhamento. Então, tudo que está dentro do que eu criei no projeto 1 vai estar alinhado. E se eu fechar a setinha, ele vai estar fechado também. É só puxar essa tabela para dentro desse alinhamento e ele vai ficar aqui. Se eu fechar, ela vai sumir. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros. E assim eu tenho uma visualização muito mais compacta. Cada vez que eu quiser trabalhar em um dos projetos, basta eu abrir o projeto que eu quero ver. E se eu não quiser vê-lo, eu posso fechar. Isso é uma questão de opção de visualização. Você pode ir testando e vendo aí o que funciona melhor para você. E aí, o que você achou desse vídeo? Acha que vai te ajudar? Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal, que incentiva muito a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Se tiver qualquer dúvida, sugestão de novos vídeos, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar ler e te responder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.